O que parece que é o tempo que vai ficar ali? Setembro de 2021, estamos à procura de um almoço. Está aí o Jim Gomes e o Cristóvão Luz. Estamos todos aí nesse momento de regozijo. Passamos ali no Jardim Desamoado. E esse semáforo aqui é onde eu escrevo os meus textos. Geralmente eu escrevo alguns textos, porque eu tenho uma disputa interna com esse semáforo. Geralmente, quando ele me vê curvar naquela esquina, ele fecha. Parece que é uma coisa automática. Eu estou com uma guerra com ele e já tem tempo. Agora mesmo, na minha vez, o Cristóvão Luz e o Jim, ele fechou. E esse é o senhor que eu falo no texto, que é o inglês aposentado. Que tem um jipe. Mora aqui na casa da esquina. Então ele falou inglês com a minha pessoa para não estacionar ali, que a polícia poderia rebocar ou ter denúncia de mau estacionamento. Então agora ele está de férias, vive de férias, é reformado. Passou ali com o cachorro. E essa região aqui também é onde a DOB passa. Já escrevi sobre DOB duas ou três vezes. Porque é uma cadeirinha que sempre está aqui. E a dona dela sofreu um acidente. Ficou com o braço amputado. Mas nem por isso ela deixou de conduzir. Reformulou todo o procedimento no IMT, que é o órgão de trânsito de Portugal. E hoje ela conduz o carro dela de uma maneira ainda feliz. Às vezes temos os dois braços e ficamos aí reclamando da vida. Então a senhora teve um acidente. Não sei a maneira que foi. E está ali a dirigir o carro dela. Então sempre, quando eu estou indo trabalhar lá na Leroy, ou na Leroy, eu passo observando estas cenas. Ontem mesmo escrevi um texto. A fonte da pipa e os dois cachorros. A minha escrita simples, uma escrita sem muito rebuscada, nada difícil. Estou ali dormindo, escrevo uma folha, às vezes duas, às vezes três. Semáforo abriu. Então nesse caminhar, na cidade de Lale, eu vou escrevendo o meu dia a dia. Fazendo memórias. Então a senhora, a senhora dos braços amputados, não estou dando essa alcunha para ela. Mas ela vende itens usados ali, já passamos. E aqui também, uma vez eu passei por um homem que tinha a perna mecânica. Então era a senhora dos braços amputados à minha esquerda. E o homem da perna mecânica à minha direita. Então é uma coisa, parece coisa de romance mesmo, de livro, né? E assim, gosto de escrever meus textos, textos lá escondidos. Meu irmão contou uma história interessante, que é de uma senhora portuguesa. Tinha o sonho de ser professora e agora com 40 anos. Passou até no programa de um rapaz aí, de um homem que se chama Guxa. E falou da vida dela. E a fonte da pipa vai estar ali mais à frente. Din, grava um pouco aí, por favor. E Din vai falar. Din ainda falou, olha só, a fonte da pipa pegou fogo. Eu nem sabia, fui pesquisar em 2017, lá no portal Observador. Não gosto muito desse jornal, mas fazer o quê, né? E tá aí a nossa direita, a fonte da pipa. Eu pensei que era uma fonte tipo uma pipa de jornalismo. Não. Mas é um palácio. É dentro desse espaço. Aí a placa, na direita, aqui ó. Quinta, tem um nome aqui, quinta da pipa. Quinta, eu coloquei a fonte da pipa. Desculpa aí o vento, que até abrimos a janela do carro. Mais à frente, temos a gonzinha, que é onde eu escrevo no termo Blitz, né? É o termo alemão, é o Blitz-Reiger. Depois eu não falo alemão, mas a gente fala um pouquinho. É esse nome aí. Então é Blitz, no Brasil, no mundo em si, quando eu falo Blitz, é uma referência, acho que foi o que, a Segunda Guerra, né, Cristóvão? O fundamentário, o cunhar, esse termo, né, que é o elemento surpresa, né, a Blitz. Então no Brasil chamamos de Blitz. Às vezes a polícia tá ali à frente, naquela rotunda rotatória espreita. Que é a Operação Stop. É, que é a Operação Stop. Às vezes a polícia tá bem aqui, ó, esperando um desavisado pra tentar multar e ganhar dinheiro pro Estado. Eu já escrevi sobre isso também. E recentemente eu escrevi a guerra invisível entre o Alexandre de Aleixo e o Rui Cristina. Acho que é assim. Tá lá o Rui Cristina. Ele diz assim, o Rui Cristina no catálogo dele. É, com o Rui Cristina vocês vão ter o eixo sul, sei lá, uma coisa assim, sul. É, eu penso que seja uma... Circular. Isso, circular. Tentei no texto lembrar o nome, não consegui. Aí vem o Aleixo, o Aleixo Filho. É, com o Aleixo vocês vão ter direito à habitação. Tudo craseado, certinho ainda, né? Também se errasse aquela crase numa habitação, era assim. Mais à frente, à direita, temos a Casa do Monte. Eu já escrevi ontem sobre a Casa do Monte. Também tá lá. E também lá à frente tem a Ponte do Sofrimento. Vocês vão ver agora um homem curto. Não sei se ele é russo ou moldável, é um homem curto. Parece alemão, carregando pedras. Fiz uma referência com o mito de sismo. Então aqui já entramos na Ponte do Sofrimento. Falo ainda que essa ponte tem o dedo do Aleixo. Tem mesmo. Ele é político. É quase como que seja o prefeito de Lolé. Então aqui à frente... Quase como que seja, não. Ele é o presidente da Câmara. No Brasil seria o prefeito da cidade, né? Mas aqui é o presidente. É. Então essa aqui é a Ponte do Sofrimento. Tá aí. Cadê o homem carregar pedra? Vamos ver agora. Aí o Dink. Olha lá, ó. Olha lá, não falei? Ah. Tem aqui, ó. Ele ali, ó. Esse homem curto aí, ó. Eita, ele já tá nos meus textos. Esse com a máquina aí, esse senhor aí, ó. Obrigado, senhor. Não sabe, mas tô falando de sua vida. E assim, também escrevi outro texto aqui. Depois do que você poderia fazer, quando você tivesse o texto, você dava uma cópia pra ele. De presente. É quem sabe o dia, né? Pra dizer que você citou. Pra dizer que você citou ele no texto. Ele pensava que ele não tava sendo notado, né? Mas fazendo um trabalho de grande importância. Que, às vezes, as pessoas não dão valor, né? Há trabalhos ali que trabalham na obra. Pensa que talvez é um... Ah, é um qualquer, um Zé Ninguém. Inclusive, inclusive, vou citar o livro do... Escuta, Zé Ninguém, do William Hillman. Coisa assim. Eita, ó, Cristói. É o... Eu acho que é o William, né? William. É. William, acho. Ah, isso. William, ai. Eu escrevo aqui também a senhorinha. Ontem eu escrevi sobre o senhor. Desculpa. Ela ia... Ela queria passar, mas não passou. Aqui, geralmente, temos o costume de, na rotunda, a pessoa pisar o pé e a gente para. É o correto. Em qualquer lugar do mundo. Mas aquela senhora ali, no caso do vídeo, ela ficou... É a incerteza dela. É a incerteza. É a incerteza dela. E não pode... Mais à frente, eu escrevi sobre o homem cigarro. Porque, logo de manhã, no primeiro raio de sol, o homem cigarro, ele vai estar aí à direita. Ele veio fumar um cigarro. Então, eu apostei uma corrida com ele. Ele vai estar ali embaixo, naquela rotatória. Hoje não está de manhã. Ele mora aqui nesta casa. Então, ele fumava um cigarro e eu passei com o carro. Então, por ele estar aqui todo dia, eu falei, vou queimar a sua boca hoje. Então, eu comecei a pisar forte no acelerador e ele percebeu. Ele puxava abaforado no cigarro e eu acelerava. Quando eu passei bem aqui mesmo, nesse sítio, eu dei uma acelerada tão forte no carro que ele jogou o cigarro fora e ficou sem olhar para o tempo. Ele falou, o que está acontecendo com a minha vida? Quase que esse cigarro queima a minha boca. E aqui é o lugar que eu trabalho. Já passou a Leroy. E o vizinho do Leroy. Esse homem eu ainda não escrevi sobre ele ainda. Eu escrevi sobre um galo. Aqui, eu escrevi sobre um galo que canta aqui. E esse galo tem um texto também que eu falo sobre esse galo. Lá em cima tem um castelo. Do castelo também não falei não. Eu falei, não sei o que está ali. Sobre o meu trabalho, eu tenho um texto simples que eu falo que é o jogo de Legos. Que eu estou ali a enrolar paletes. Então, tipo aquele jogo do Legos. O outro chama... Como é que é? Minecraft, não sei. Minecraft. Nunca sei falar do jogo. Mas tem o Lego também. Inclusive, tem um lançamento da Adidas. Que é tipo um... Uns blocos que você faz a relação. Vamos ao Shopping comer qualquer coisa. Vamos ao Shopping comer e assim. Esse vídeo intimista falando da minha vida aqui. É assim. Também eu vou escrever depois sobre esses elementos. Que pincham os muros. Ontem teve uma ideia de um texto. Só que eu não sei. Ele é conhecido. Eu ainda vou descobrir quem é ele que fica a pinchar. Mostra lá. De um muro à direita lá. É a mesma equipa. São os mesmos grupos que fazem esse grafite aí. São os mesmos. São os mesmos. Ele mora na região. Vou descobrir quem é essa equipa ainda. Eles estão tramados comigo. Mas eles fazem uma forma de arte. Sim. Mas aí eu não sei se tem licença ou não. Não vem o caso. Geralmente precisa ter licença. Sim. Mas nem todos têm. Não sei. Eles fazem... Esse trabalho aí. O grafite é diferente da pichação. O grafite é mais respeitado no sentido de lei. Vamos dizer assim. Agora o grafite é mais vandalismo. Então chegamos ao Ikea. Dizem que quando foi fazer esse shopping também. Caiu uma escada e uma mulher morreu. Não sei se foi verdade. Aqui está o carregamento dos carros Tesla. Tesla. Tesla foi um dos cientistas mais justiçados do mundo. Aí é só Tesla. Aí é só Tesla. Hoje não está nenhum. Tesla, né? Nicolás. Nicolás. Hoje não há nada nenhum. Mas tem vez que está lotado. Então é assim. O Ikea é bom para você comprar bacia. Comprar colher de pau. Coisa de casa. Coisa de verga. Bem de tudo. Imóveis. A fome me apertou agora. Eu estou com fome. Lá é o Ikea. A loja sueca. Isto aqui é que se sobe tem quatro anos. Não sei por que ela não tem no Brasil. Deve ser guerras políticas. Não sei. Não tem no Brasil? O Ikea não. Acho que não. Acho que não. Sei lá se tem. Acho que não. Se houver aí no Brasil. Alguém que deixe nos comentários. Eu nunca vi. É isso aí é meu vídeo. Depois eu publico ele. Obrigado a todos e todas. Fui.